salve salve galerinha vamos que vamos mais uma vez neste momento aqui na cidade de freipaulo aqui no estado de segipe vamos fazer uma filmagem aí mostrando aqui a BR passando por dentro desta cidade maravilhosa aqui no agresto segibano ali é uma fábrica esta hora o povo esta saindo de dentro um pouco tudo fardado sabia que ali era uma fábrica bem desenvolvida aqui é a cidade de freipaulo já teve um time que foi campeão do freipaulistano né campeão estadual tem fábrica tem uma rádio aqui parece que tem festa tem muita gente lá ao puro sangue aí de menino olha lá o céu como esta bonita aí galera e aqui tem o posto aqui da cidade de freipaulo nas altas madrugadas aí no agresto mas tomo café com o nosso segurança aí então Antônio de Bonfim a fábrica é essa aí galera eu não sei de que mas que a fábrica é não sei de que não, está e aqui que é isso aqui eu não sei de que e aí e aí e aí o Vamos lá. A chuva aí, uma garoa assim aí, né galera? Vamos lá. Isso é santinho aqui, né? Aqui no povoado Alagadiço, no Museu do Cangaço. Olha o milhão por aí, a margem da BR aí, viu galera? Olha o milhão por aí. Olha o milhão. 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 Tudo bem, galera É o milhão mesmo Não tem negócio de 500 não É mil É mil É um milhão Não tem negócio de mil milhão não É um milhão Todo penduado aí Quase um monte de colher Quem pode eleger é ele É o milho No instante ele dá um milhão O milho No instante ele dá um milhão No instante ele dá um milhão No instante ele dá um milhão Ó, o milhão Trenzão aí O milho Chama aí O que vai passar agora aí Acho que tá permitido a ultrapassagem Vou ver, né? Vou ver Pronto, isso aí agora dá não Dá não, dá não Vou voltar Aí tá Tá liberada a passagem Mas vem carro, né? Uma rixa muito grande É, ó, 26 metros Então, por isso aí, eu acho que tá meio Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá É aqui, pare Pedra mole, galera É a cidade que tem aqui A oito quilômetros Vamos Um pouco da caminhada. Um pouco da caminhada. Um pouco da caminhada. Um pouco da caminhada. Então valeu galera, forte abraço aí Deus que abençoe a tudo aí Vocês que vão assistir Esse vídeo lá Se inscreva no canal, deixe seu joinha Seu like Comente também, compartilhe o vídeo aí Vamos botar o canal pra bombar mesmo Galera Forte abraço, tudo de bom Tchau